Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, mamãe, bom dia, papai. Estão todo mundo bem? Espero que sim. Sou a professora Edja, do Instituto Anjo Solidário, do 6 Ciranda Cirandinha, da turma do MG1. Hoje a gente vai de musicalização. A musicalização de hoje é da Emília, tá bom? Chama a mamãe, chama o papai, todo mundo aí de casa pra dançar com a gente, tá bom? Mas antes de começar, vamos cantar? Vamos lá? A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgir e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, 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 nunca está contente. A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgir e a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente, desce, 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 nunca está contente. A baleia, a baleia, é amiga da sereia. Vejam só como ela faz, vejam só como ela faz. Um, dois, três indiozinho, quatro, cinco, seis indiozinho, sete, oito, nove indiozinho, dez de pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos índiozinho quase, quase virou, quase, quase virou, mas não virou, só balançou. Cheguei em casa, sentei no almofadão, puf, puf, para assistir televisão. Tique, tique, apareceu uma figura engraçada. Te contei? Não. Te contei? Não. Bate bem forte, bate devagarinho, vamos fazer uma casa pro meu cachorrinho. Au, 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 au. Bate bem forte, bate devagarinho, vamos fazer uma casa pro meu gatinho. Minhal, 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 minhal. Bate bem forte, bate devagarinho, vamos fazer uma casa pro meu patinho. Quá, 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 quá. Bate bem forte, bate devagarinho, vamos fazer macar com minha vaquinha. Mumu, 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 mumu. Agora, vamos dançar. Vamos lá? Um, dois, três. De uma caixa de costura, pano, linha e agulha. Nasceu uma menina valente, Emília, a boneca gente. Nos primeiros momentos de vida, era toda desengonçada. Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada. Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Ela é feita de pano, mas pensa como um ser humano Esperta e atrivida, é uma maravilha de venina Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Pra cada história ela tem um plano Inventa mil ideias, não entra pelo cano Ah, essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Mas a partir do momento que aprendeu a andar Emília, 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 Emília Ela é feita de pano, mas pensa como um ser humano Esperta e atrivida, é uma maravilha de venina Emília, Emília, Emília Emília, 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 Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Na verdade, história ela tem um plano Inventa mil ideias, não entra pelo cano Ah, essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Gostaram da Emília? Eu espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Tchau!